Oi gente, estamos aqui para mais uma aula de ciência. Meu nome é Tamara Cabral, professora de vocês. Essa aula é a continuação da aula passada. Hoje a gente vai falar sobre os isolantes térmicos, tá? Lembrando que nossa aula é plaja 3. Vamos lá? Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que são isolantes térmicos. Eles servem para quê? E esse isolamento térmico, ele tem alguma relação com a vida na Terra? Será que ele é importante para que a gente se mantenha vivo aqui nesse nosso planeta? Então, a aula de hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, né? Então, vamos lá comigo para a gente descobrir. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o isolante térmico. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente está falando sobre a propagação de calor, significa que o calor, ele está caminhando, ele está indo para algum lugar. O que a gente chama de transferência de calor. Ele está saindo do ponto mais quente para o ponto mais frio. E o isolante térmico, ele faz exatamente isso. Ele faz o contrário disso. Ele faz com que o calor, ele seja retido. Ele não permite que esse calor se espalhe, que ele saia daquele ambiente, certo? Então, a gente tem vários tipos de isolante térmico. A gente tem, por exemplo, o copo de isopor, a colher de madeira, por exemplo. Quando a gente está cozinhando, por que a gente não deve usar colheres de metal? Porque o metal, seja ele ferro, aço, alumínio, eles são bons propagadores de calor. Ou seja, ele permite que o calor se espalhe. Já a madeira, não. A madeira, ela não é um bom propagador de calor. Ela, na verdade, é um isolante térmico. Ela dificulta que o calor se espalhe, que o calor passe. Então, por isso que, normalmente, quando a gente está cozinhando, a gente usa a colher de pau, que é para não queimar as nossas mãos. Outro exemplo também. Por que todas as panelas, elas têm a parte de alumínio central, mas o seu cabo, normalmente, ele é revestido de plástico? Pela mesma função da colher de pau. Para o calor, ele não se espalhar e que a gente consiga, então, segurar essa panela. E por que ele precisa ser de metal? Como eu já disse, o metal, ele é um bom propagador de calor. Então, ele esquenta com facilidade. A temperatura ali aumenta. Então, isso vai auxiliar no cozimento dos alimentos. Isso aqui é um exemplo, gente, de um isolante térmico natural. O pelo dos animais. Os animais, normalmente, que vivem em regiões mais frias, o corpo dele é coberto de pelo. Por que isso? Exatamente para evitar que ele perca o seu calor natural para o ambiente. E, com isso, ele sofre com frio. Nós mesmos, seres humanos. Apesar da gente não ter muito pelo no corpo, Mas, em algumas situações, se você observar, ele vai agir exatamente como um isolante térmico. Vocês já tiveram aquela sensação de quando está muito frio, muito frio. O que é que acontece com os pelos do seu braço? Vamos pensar. Pensa, 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 pensa. Se alguém lembrar, levanta a mão. A professora, você não está vendo, não. Mas eu estou imaginando. Eu sei que você está participando aí. Quando a gente fica com frio, nossos pelos, eles se arrepiam. Por que isso? Exatamente para tentar evitar que a gente perca o calor com o ambiente. É uma tentativa de esquentar o nosso corpo. Então, os pelos são o que nós chamamos de isolantes naturais. É o isolante que está dentro do nosso corpo. Uma coisa que ninguém imagina que é um isolante natural é o gelo. Por exemplo, lá no Alasca, nas regiões dos polos, onde existem algumas pessoas morando. Quando eles estão passando, assim, por exemplo, para caçar alguma coisa, eles não vão armar uma barraca. Porque a barraca vai fazer frio. Eles fazem o que nós chamamos de iglu, que são casas feitas de gelo. Por quê? Porque o gelo, ele é um isolante térmico. Depois que a gente fecha ele, ele nem deixa o frio entrar e nem deixa o calor sair. Então, ele consegue manter a temperatura do ambiente. Algumas coisas que a gente tem em casa aqui servem como isolante térmico e a gente usa bastante. Por exemplo, a garrafa térmica. Ela tem uma superfície dentro dela espelhada. E aquilo dali faz com que o calor seja refletido de um lado ou para o outro. E com isso ele não se dissipa. Com isso ele não se perde. Então, com isso, a temperatura naquele ambiente vai se manter maior. Seja a temperatura quente, ou seja, excesso de calor, ou a temperatura fria, quando o calor está menor. Outra coisa também que a gente pode usar na casa da gente é uma forma de aquecer a nossa água sem gastar energia. E é através da luz solar. Onde a gente trabalha com um coletor de calor. Como assim? O sol, ele esquenta esse conservatório térmico, certo? Onde ele vai passar o calor para a caixa d'água. E quando a gente for tomar um banhozinho da gente, a água vai estar bem quentinha, bem agradável. Outro tipo também de isolante térmico é a nossa geladeira. Só que em vez de ela evitar que o calor se perca, ela faz o contrário. Ela evita que o calor entre. Ela mantém tudo que está ali dentro numa temperatura baixa. Que é exatamente a função dela que é conservar os alimentos. Então, vamos lá para o nosso desafio de hoje. Como eu disse a vocês, existem vários tipos de isolantes térmicos. E eu tenho certeza que você tem alguns aí dentro da sua casa. Então, qual é o seu desafio de hoje? Você vai olhar a sua casa para um lado, o outro, para cima, para baixo. Aí você vai procurar. E você vai anotar em seu caderno, três exemplos de isolantes térmicos que você tem aí na sua casa. Certo, galerinha? Então, hoje a gente termina por aqui. Mas a gente se vê lá na próxima aula. Beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Tchau, gente! Tchau, gente!